Simpsons Gamer Simpsons Gamer Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês mais uma vez aqui no GTA V Galera, pra mostrar pra vocês o novo carro que lançaram hoje, o carro muito foda Tá aqui comigo o Pedro, fala aí Pedro Fala galera, Simpsons Gamer, fala Simpsons Beleza, vamos dar uma olhada no carro aqui, cara? Você tá bonitinho, hein? De cavalo aí Você também tá bonitão, cavalo pretão Vamos dar uma olhada aqui, é na BN, né? Isso, eu tenho que comprar o carro na BN, né? Vamos dar uma olhada aqui no carro, é essa aqui galera, é o Trufeide, Trufeide Nero, é isso? Trufeide Nero, né? Olha, parece com o... É o Bugatti Chiron, se eu não me engano É, parece com o Bugatti, hein, cara? Bugatti Será que vai superar o Osiris na corrida? Pois é, cara, agora nós temos carro até demais Vou fazer a melhoria aqui, ó, 60.500, vamos lá Olha, nossa Que bonito, cara Essa melhoria aí, o que que ela muda? Ah, mudou a coisa demais, hein? Mudou tudo, virou outro carro Virou outro carro, cara Essa coisa cromada aqui não tinha Vamos colocar tudo no máximo agora, né? Colocar tudo no máximo Vamos rapidão Que é porque é muita coisa, bicho Pra mudar, né? Essa roda é chique, hein? Senão o vídeo fica grande, cara Vamos ver o que é que tem mais aqui Escapamento, olha só Vamos colocar esse aqui Ele é mais bonito Será? Ah, esse da, ó Esse daí Esse daí é o original Esse aqui é o mais caro Vou deixar mesmo Deixa o mais caro É, vou deixar o mais caro Que nós estamos tentando din-din Vamos ver aqui Ó, esse É a grade original Ah, eu vou pôr esse Mas eu acho mais bonito o outro Não, eu acho que o outro Não é É que esse Se for ficar preto E alguma coisa Ah, música nova Música de Natal De Natal De Natal Grátis Até que enfim É, três coisas novas Festivo 1 Tô dançando aqui, ó De Natal, galera Que legal O cavalo dançando ali Tá muito bonito Põe aí Os cavalos estão dançando Aí tá muito show, cara Painel interior Ó, a música Nossa O painel desse carro, velho Não, você não tá entendendo, cara Olha isso Vou mudar, ó Olha aí Virou avião, cara Olha os bancos aí, ó Ó, aí sim Boa Vamos ver o volante aqui Cara, eu vou deixar esse de Fórmula 1, hein Olha Deixa eu ver Esse aqui é de Rally Profissional Rally Esse também é de Rally Vou deixar o de Fórmula 1 É esse aqui, ó Fórmula Profissional Doido pra caramba Cor das luzes do painel Vamos colocar Carta muito bonito Vou deixar essa madeira clara aqui Pronto É, Santo Antônio Precisa disso, cara? Por segurança Santo Antônio da cor do interior Pronto Vamos lá Ó, tem estampa, cara Olha isso Olha que bonito Nossa Nossa Aí dá o disco de estampa Nossa Nossa Isso aí, tá bom Nossa, esse aí vai combinar com o laranjado, cara Deixar as cores do canal aí Esse é o mais bonito, né? Esse aqui É esse vermelho aí Era de um Pintura Cor principal Vamos ver aqui Vou botar um metálico Nossa Vou botar um metálico mais preto aqui Vixe Preto ficou muito chique Vamos ver a cor secundária Essa cor aí, ó Tá vendo? Essa aí a gente pode mudar Escolher Vou colocar um Metálico Olha isso Nossa Olha isso aqui, bicho Que bacana Amarelo orvalho, cara Que da hora Combinou também Hã? E esse? Amarelo orvalho ficou chique Combinou também E essa aqui combinou mais ainda Verde oliva Nossa Show Eu vou pôr o vermelho Corrida E vou tentar perolar ele Não dá pra perolar A cor interna A cor interna A gente pode colocar um laranja Colocar um laranja Claro Acessório de teto Olha Viu ali? Escrito ali o nome do carro Na frente Tem outro Feed Spoiler Vou dar Esse grandão aí Esse aí é o mais bonito Esse é o original O vermelho? É Esse que é o mais bonito Eu também tô achando O original mais bonito Esse daí Tô achando mais bonito Vamos deixar o vermelho Então é o original Transmissão de corrida Cara, essa roda tá muito bonita Não sei se eu troco ela A original tá bonita Fumaça do pneu Vamos colocar vermelho Né? Combinar com o resto Vamos lá Janelas Escurecer tudo Muito bonito o carro É isso aí Acabou Estamos prontos Entra aí Entra aí Forte Tá aí o carro, galera Lindo Lindo, lindo, lindo Muito bonito Lindo demais Pô, muito da hora Deixa eu ver Aí, ó Ó Olha isso Que lindo, galera Que lindo Deixa eu só mostrar A galera aí por dentro Aí Como é que é Em primeira pessoa Vamos dar uma olhada Em primeira pessoa Ali Chique, hein Muito bonito Botei luz negra Que serve Em qualquer um Olha aí Esse carro por dentro Que lindo, cara Lindaço Lindaço, galera Carraço Pode comprar aqui Vale cada centavo Tem que testar aí nas corridas Pra ver se ele é bom, né? É, tem que ver se ele é bom Bonito ele é Mas já vale a pena Só pela beleza É E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Queria agradecer Que a presença do Pedro aqui Deu uma força aí na tunagem Valeu, Pedro E é isso aí Se gostou Deixa o like aí no vídeo, galera E é nóis Valeu Fui Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal